Aí depois, essa parte aqui é o Legendary Finish, né, que mostra até de pertinho, cara, a boca do dragão rebentando ali, velho, nossa, da hora demais. Legendary Finish, da hora, hein, galera, muito demais, velho. Olá, galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Aqui é o Alphonse, rapaziada, é o seguinte, então eu tenho mais um vídeo pra vocês, e acho que é o primeiro vídeo que eu faço sobre Dragon Ball Legends sem ser parte cortada de live, tá ligado? Que eu vou lá e summono algum personagem, tiro o personagem, eu corto a parte e faço um vídeo pra vocês. Mas, cara, hoje eu não aguentei, velho, a vontade de fazer isso pra vocês aqui pra compartilhar, né, velho? Eu sei que muitos de vocês já sabem, né, galera que joga com a Dragon Ball aqui do canal, tá? Dragon Ball Legends, que vai sair esse novo personagem pra nós aqui, que é o Goku Super Saiyan 3, tá? Da luta contra aquele monstrão lá, eu esqueço o nome dele, tá ligado? Que é do filme do Tapião, né, galera que já assistiu o filme, lembra aí? E no caso, essa versão aqui do Goku Super Saiyan 3 também tinha que ir lá, né, que ele usa aquele dragãozão lá pra derrotar o bichão lá, né? Cara, é mó da hora, velho, nossa, na moral. E eu queria compartilhar com vocês aqui como que tá esse Goku, né, galera? Na moralzinha, porque eu sei que muita gente vai tá gastando nele, né, provavelmente, porque ele é um personagem LX também, né? Então eu acho que a galera vai querer ir atrás dele, inclusive eu, né, meu irmão? Sabadeira, provavelmente vai fazer uma livezinha, ou se a galera quiser eu faço até antes, tá? Por causa da livezinha de aniversário aí, porque vai chegar a segunda parte do quarto aniversário do game, né? Então, pra gente dar uma aproveitada e tudo mais aí, né? Pra tá se morando junto e jogando junto aí e tudo mais, beleza? Então, olha como é que tá o Goku então, galera, na moralzinha, da hora demais. Lembrando que chegou o Tapião também, tá? O Tapião é outro personagem aí, tá? O Sparking padrão. É que nem acho que a primeira parte, né? Vê esse Goku que tá em cima de mim aqui, né? Goku outro instinto completo aí. Aí veio ele como personagem LF e veio o Vegeta junto com ele, né? Que tem transformação pra Super Saiyan Blue. Porém, não chega a ser LF. Daí agora, nesse caso aqui, é a mesma coisa. Que é o Super Saiyan nível 3 aqui do Goku, que vai ser o LF. E o Tapião, eu creio que vai ser um Sparking padrãozera, tá? Então, lembrando que esse vídeo aqui é no canal da Bandai, viu, galera? Que eles disponibilizaram depois, beleza? Porque saiu, no caso, na parte da live lá, né? Que a live de anúncio que eles fizeram lá, da segunda parte do quarto aniversário. Trazendo evento e tudo mais ali. Porém, tem esse vídeo aqui que eles estão falando só sobre o Goku, tá? Então, vamos dar uma olhadinha com vocês aqui rapidamente, beleza? Lembrando que eu deixo sem áudio, né? Pra não ter perigo de dar nenhum problema pra nós aí, beleza? Aí tem a gameplayzinha dele aqui, então. Tá até descendo o cacete do Tapião, né? Lembrando que a galera que não assistiu ainda, mano, o Tapião não é inimigo, tá? No caso, o Tapião aí, digamos que é tipo uma chave, se eu não me engano, pra estar despertando aquele outro boss grandão lá, tá? Se eu não me engano, tá? Pelo que eu me lembro do filme. Deu pra ver que ele usou um cover change aqui, né? Quando você for trocar de personagem, ele vai ter cover pra strike, né? Parece ali. E esse investido dele aqui é um... Se eu não me engano, é um golpezinho verde, se eu não me engano, cara. E esse daqui é o golpe especial, né? Com o LF, beleza? Agora eu não sei se é o primeiro golpe que ele usou ali, se é um golpe especial, no caso daquela cartinha azul, tá ligado? Ou se não, é o verdezinho, pra digamos que arremessar o cara longe, pra depois, digamos que eu aumento status ou tire status do inimigo, tá ligado? Pra depois você conseguir combar em cima dele. Aí no caso aqui já é o LF, né? Olha lá, tá vendo? Essa parte daquela piscada ali, ó. Eu acho que quando você usar normal, vai ser só dessa parte aqui, beleza? Aí depois, essa parte aqui é o Legendary Finish, né? Que mostra até de pertinho, cara, a boca do dragão rebentando ali, velho. Nossa, da hora demais. Legendary Finish. Da hora, hein, galera? Bonito demais, velho. Cara, olha esse Goku, velho. Eu não sei o 6, mano. Mas pelo menos na minha infância, marcou demais, cara. Eu lembro certo de um ano que chegava na escola pra assistir, cara. Meu irmão tava... Ele tinha a videocassete lá, né? Aí ele gravava, tá ligado? Aí ele gravou a parte do Goku Super Saiyajin, velho. Pô, mó da hora. Primeira vez que nós viu ele transformando, tá? Mas ela, obviamente, disse que já tinha transformação pronta, né? Mas no caso, é da hora demais rever isso aqui, cara. Informações básicas, né? Personagem Spark, tipo Melee, Cor Verde. A hashtag dele é Sayajin, Super Saiyajin 3 e Família Son, né? Episódio, Saga From The Movies, que é do filme, né? Beleza. Bem de boa, isso começa explicando, né? Aí tem a Z habilidade aqui, né? Habilidade 3 aqui. Mais 2% de Art Strike, né? Dando e fugido pela família Son, né? Justamente aquela tag ali. E vai ter 30% também de adicional ali, né? Pra essas tags aqui. Aí tem a tag de Family Son, pra dos filmes também. E também fala que vai ser pra base Strike, Breast Attack, né? Tá até mencionando mais uma ali também, que é a tag Sayajin, né? A moralzinha. Pra essa parte eu tomei por fora, né? Pra ser bem sincero pra vocês, tá? Beleza. Então tem a carta de Strike dele aqui, né? Como que ele vai fazer o golpezinho e tal, né? Essa parte que tá até mostrando, ó. Arte de Strike, beleza. Da hora o combinho dele, né? Dá até um abicuda depois pra frente, né? Da hora demais. E fala que a carta de Strike ali, né? Vai ter um, digamos que, aumento de dano infligido, né? Um Strike aí. Beleza, isso aqui é bem padronzeiro. Se eu não me engano, eu não sei se tem alguma coisa a mais aqui. Que é que eu deixo pra nós comentar também, tá? Se tem... Tipo assim, se o Goku tem alguma coisa a mais que os outros não tem nesse combo básico aqui do Strike, tá? Só pra gente ficar por dentro. Blast Art, né? Vamos ver qual que vai ser o golpe Blast dele. Bem padronzeiro também, né? Bem suavezão. Que é padrão, né, rapaziada? Ele vai aumentando o dano, parece ali, né? Cada vez que eu uso o Blast, ele vai aumentando o dano, tá vendo? Blast Damage Up. Ele vai aumentando o dano ali, pelo que eu pude perceber. E ele tem um esqueminha que nem o Godita, né? O Godita Ultra também tem aquela mãozinha ali, ó. De baixo... Na verdade, em cima do Ki, né? Que eu creio que é o aumento de dano que ele vai tendo ali. Legal, cara. Ah, esse Goku aqui, cara. Como é que você está de cristal, galera? Eu tô mais ou menos, velho. Eu tô com... Eu tô com 3K? Não, eu tô pobre. Ih, eu tô só o piapo, cara. O FEDWC eu tô só o piapo. Beleza, temos a cartinha dele aqui, então, né? Que é o especial, tá? Que vai causar dano massivo aí. Beleza. 20% de dano infligido também, né? Especial Move. E vai ter uma contagem de 10 vezes ali. Depois da ativação, alguma coisa assim, tá ligado? E cancela o atributo de downgrade e também condições anormais nesse hit que ele vai causar aqui, tá ligado? Ele deve tirar debuff, né? Se eu não me engano. Ele vai tirar buff do inimigo e tirar debuff dele? Será que é alguma coisa desse tipo? Deve ser, né? Porque eu sou meio por fora, cara. Você me perdoe, ó. Tá vendo, ó? É, ele varou o blast do inimigo também. Da hora, cara. Interessante, cara. A arte dele ficou bonita, hein? Vou cuspar de em 3. Da hora, velho. Ah, e fala também com um refill cheio, né? Que ele vai infligir todos os inimigos com o esquema de não trocar, né? Por 3 tempos ali de contagem, depois da ativação. Então, eu creio que se ele acertar esse golpe do inimigo aqui, o inimigo não vai conseguir fazer troca, né? Durante algum tempo ali, tá? Isso que vai ser quebrado, né, cara? Porque você não vai tomar cover change durante um tempo ali. É bem legal também, parece. Legal e bonito. Legal, cara. É, fala que pode cancelar debuffs também, né? Ah, especial arts. Vamos ver. Ah, tá. Esse coverzinho lá. Ah, tá. Ele restaura o ki, né? Deixa eu ver que ele dá uma restaura no killi. 20% de dano também a mais ali, né? Durante 20 segundos, se eu não me engano, né? Tempo de partida ali. Beleza. Ele restaura o ki em 40. Legal, velho. É, isso aqui é padrãozera, tá? Então, confundi, galera. Aquele golpe que ele usa no começo lá, que eles mostraram ali, já era o especial dele, tá? Era a cartinha azul. É, porque tem uns personagens, por exemplo, o Vedito, né? No caso, o Vedito, o LF, ele vai pra cima do inimigo com esse golpe verde ali, né? Essa cartinha verde, ele me arremessa muito pra longe. Eu já tava confundindo por causa disso. Beleza. Agora, esse daqui é o golpe final, né? É o LF. Especial, mas apelão lá. 40% de dano infligido por 3 contagens ali, mais ou menos, né? Vai ter mais 40% de dano. Ele aplica o atributo de upgrade também, 100% a inimigos, né? Que vai tá com, digamos que, dano cortado, uma coisa de chip ali, né? Durante 3 contagens também, que é justamente aos 3 segundos que fica ali na partida, né? E anula também, digamos que a restauração de HP, quando der chegada a 0, né? Então, acho que é Endurance que chama esse negócio aqui, se eu não me engano, né? Aí ele vai tá anulando também a Endurance do inimigo, né? Se você usar essa skill aqui, beleza? No caso especial. Então, alguns personagens que tem Endurance que volta à vida aí, depois que morre, ele vai derrotar numa pancada só, tá? Se tiver o dano suficiente pra matar o inimigo, no caso, né? Ele anula Endurance, se eu não me engano, né? Legal, cara. Beleza, aí, já trocou pra telinha de LF, lá mó da hora que ele vai girando, ó. Depois mostra certinho o dragão passando na tela, cara. Que legal, né, velho? Dragon Boro. Muito fera, cara. E fala que ele anula também, digamos que esquema de fatores, né? De elementos que estão desfavoráveis pra ele, durante 3 contagens também, tá? Então, eu creio que se ele estiver lutando contra o inimigo de outra cor, por exemplo, o inimigo... Se eu não me engano, aqui dentro do game, o inimigo que dá mais, digamos que, dano em personagem verde é do tipo roxo, né? Então, eu creio que o tipo roxo, depois que ele usar esse esquema aqui, né? Ele não vai, digamos que durante 3 segundos, ele não vai ter desvantagem no estescimento, tá ligado? Não vai contar desvantagem de cor, pelo que eu pude ver, né? É, fatores de elementos ali, eu creio que é isso, né? Beleza. Habilidade principal, destrói uma das suas cartas, né? Que vai dropar a Ultimate Cart, né? Dragon Fist, na próxima. Beleza. Restaura o Ki também em 50, e também o HP em 30%. Ó, já restaura o HPzinho também. 30% de dano a mais infligido ali durante 30 segundos, né? Se eu não me engano ali, os próximos 30 segundos vai ter mais dano, e vai aumentar também, digamos que a contagem de draw ali, né? Digamos que vai dropar mais rápido, se eu não me engano. Por um leve durante 15, e o tempo de contagem também, cara. Restaura, né? No Vanish em Gaud em 100%, tá falando que também reduz o Vanish do inimigo pra zero, tá? E se eu não me engano, cara, eu não entendi muito bem essa parte. Porque eu vi ele desviando, beleza. Desviou? Será que o inimigo tá sem desvio agora? Não sei se é isso, cara. Ô, louco. O que que é isso? Pera aí. Parece que ele acabou de usar, velho. Beleza. Desviou. Fechou. Ah, tá. Isso aqui é outra imagem já, né? Beleza, deu pra entender, né? Ah, errei. Ah, pode crer. Se o inimigo for pra cima do C, você pode estar usando, né? Digamos que o despertar dele ali, né? É tipo a habilidade principal ali. Que aí ele vai conseguir restaurar a barrinha de desvia dele. Entendeu? Você vai conseguir desviar duas vezes seguido, então. E se eu não me engano, ele vai deixar do inimigo reduzir a zero, cara. É o que tá escrito ali. Tá vendo? Agora ele usa o esqueminha, ó. Já recarrega tudo na mesma hora. Vai lá e desvia de novo. Legal, cara. Legal esse esquema aqui, hein? Habilidade única, esqueci a habilidade do personagem, né? Aplica os efeitos abaixo ali, né? Para si mesmo, assim que começa a partida. 90% mais de dano infligido já, que não pode ser cancelado esse efeito aqui. Reduz o dano recebido em 60%, vai tomar bem menos dano também. Vai aumentar também o esquema de draw, né? Das cartas ali, né? Velocidade de draw. E um level, né? Tá falando aqui. E também menos 5. Ah, vai ter uma redução de 5, né? No custo de kick você precisa pra usar as cartas do Steve Strike, né? Não pode ser cancelado também. E pelo que eu tô vendo aqui, vai ser bem da obra, cara. Os arges de sinta, tá bem legal. Como se que é rolando, velho. Legal, velho. Vamos ver o que vai falar aqui pra frente. Beleza. Tem mais coisa aqui, cara. Beleza. Restauro o Ki em 30, né? Tá falando também. Mais 30% de dano infligido. Aplica o buff, né? De, digamos que, anular. Se eu não me engano, é ações especiais do inimigo, né? Que seriam ativados com cover change, né? Change e cover da escrita ali. Por 10 segundos, tá? É uma coisa que ele anula também. Tá? Então eu creio que se você for pra cima do inimigo ali e conseguir pegar ele, ele não vai conseguir usar cover change, né? No caso, contra o Goku, no caso, entendeu? Mesmo que trocar de personagem na hora, ele vai anular esse efeito aí, cara. Legal, mano. Que é ação especial de cover change, né? É isso mesmo. Eu acho que é quando começa a partida, já tem esse efeito. Você pode já meter o Loki pra cima do cara, né? Que, pelo menos, caso você conseguir pegar ele, ele pode até fazer a troca pra outro personagem do time dele, mas não vai ter cover change. Legal, cara. E fala que vai ter uma carga única também no refill ali, por um adicional de 100% quanto o personagem usa o Strike ou Blast, né? Ah, tá. Se dois amigos forem derrotados, né? Se eu não me engano. Agora eu não sei se... É, é isso mesmo. Se dois battle members, digamos, se dois membros da batalha for derrotado, né? Ele vai ter esse efeito adicional aí também, cara. Acho que ativo uma vez, se eu não me engano. Activate isso once, acho que ativo uma vez. Aquele esquema do cover change ativa três vezes. E a parte 30% de dano aumentado ali não estaca, né? É o que tá falando na frente das skills ali, beleza? Legal. Ah, tá. Ah, tem uma parte aqui pra frente também, que eles falaram aqui. Ah, segunda habilidade única. Tem mais uma habilidade ainda, rapaziada. Beleza. Ele vai, digamos que, empurrar o inimigo ali, né? Numa long range, né? Numa longa distância. Se tiver cover change, também vai fazer uma performance contra o Strike Arts Attack, né? Ah, tá, isso que é o cover change, né? Tá falando do cover change dele, beleza? Ah, beleza. Ah, ó. Trocou pra ele, vai ter cover change a strike então, rapaziada. É o que tá falando aqui, né? Aqui fala que ele vai aplicar também os efeitos abaixo para si mesmo, né? Toda vez que o personagem usar o strike ou o blast card, beleza? Ah, fala que vai restaurar o HP em 3%, restaura o Ki em 5, 10% a mais de dano também, né? Por 10 segundos ali. E mais 5% antes de dano e fugir na ultimate, tá? É o que tá falando também. Fala que pode ser ativado 6 vezes e fala que não pode ser cancelado, né? É o que tá falando aqui também, beleza? Legal, cara. É o Tapião que tá selando um pouquinho da carta dele. É impressão minha, galera. Eu creio que sim, né? Parece o Tapião que tá selando as cartinhas dele ali, tudo que eu pude ver. É isso mesmo. Tem a redução também de strike, parece que eu tô vendo ali aos poucos, né? Beleza. Tem esse esquema também aqui, né? Que é tipo uma carga que ele vai ter com um refil único ali, né? Toda vez que o seu personagem usar o strike ou o blast, né? Acho que é tipo a mãozinha que ele tem lá que vai aumentando, entendeu? Na batalha, ele fala que vai aplicar também os efeitos abaixo para si mesmo, né? Uma vez que o refil estiver cheio, né? Beleza. Ele vai instalar o HP em 20%, vai fortalecer as movie arts dele aí, especial, né? Especial arts também vai fortalecer ultimate arts e meia-bit. Vai ficar mais forte ainda, tá ligado? Ele vai fortalecer tudo, basicamente, galera. Com a mãozinha lá cheia, tá ligado? Legal e bonito. Conforme ele vai usando a skill, vai aumentando o refilzinho lá, tá ligado? Então quanto mais durar na partida, é melhor, cara. Se você encher esse refilzinho aqui, eu creio que ele fica bem apelão, velho. Olha lá, tá até brilhando ele agora, né? Beleza. Agora sim, golpe final, né, galera? LF aqui para finalizar. Da hora, velho. Ficou bonito, né? Gostei pra caramba. Olha lá. Cara, muito bonito, rapaziada. Segundo que você precisava de 13, hein? É isso aí, mano. Agora é só esperar, né, rapaziada? Porque eu creio que vai chegar amanhã já, né? Porque vai ter uma atualização hoje aí, do dia 21 para 22, né? Então eu creio que já vai chegar amanhã. Galera, o que foi gastar atrás dele, mano? Muito boa sorte pra vocês aí, pra geral, tá? Esse vídeo aqui eu fiz na vontade mesmo, tá? Porque eu senti muita vontade de fazer, tá ligado? Na hora que eu vi, eu fiquei louco da cabeça. Ó, me arrepiou inteirinho, cara. Eu falei, ó, tem que mostrar pra galera compartilhar esse momento aí, tá? Pelo menos eu não jogo tanto o Dragon Ball X no canal, tá ligado? Mas é um jogo que eu gosto bastante, a sensibilidade pra vocês aí. Eu acho a mecânica dele bem legal. As artes e tal, no caso, os personagens. Tem muita variedade de personagens também. E o Dragon Ball, né? O Dragon Ball é da hora demais, né? Então beleza, galera. Tamo junto, tá? É só fazer o vídeo pra vocês ir explicando como que tá funcionando o personagem aqui. Então, espero que tenha ajudado alguma coisa, tá, pra galera aí? Vamos que não entendeu muita coisa. Espero que tenha ajudado vocês entender alguma coisa a mais aí também, pra ficar mais por dentro do personagem. Pra sumonar nele com mais... Digamos que sabendo mais, né? Como que funciona ele em si, beleza? Então tamo junto, falou rapaziada. Boa sorte pra geral aí. Quem quiser que eu faça lives na manhã desse game aqui, só pedir pra nós aí, tá? Nos comentários que eu vou fazer pra vocês. E aí, na sumonar e ver o que que vem, né? Quem sabe nós tira o Gokuzão também, né? Vai ser da hora pra caramba. Ou ele, ou senão o Tapião também, né? Porque o Tapião ficou bem legal, galera. Na moralzinha, beleza? Então tamo junto, falou rapaziada. Boa sorte. É nóis. Falou.